Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabi, você escolhe, João Gomes, e a falta do... Caronco já chega a dar uma bronca, a bola tá ligada, jogada de dia de fundo, o cruzamento pra entrada da pequena área. O Flamengo, o Bruno Henrique ao lado do... Godin, tivemos na sequência a falta cometida pelo Hulk. ...para marcar um gol no Atlético, Gomes, arrasca a Eta. E o Nátio ainda não achou o posicionamento, senão o Atlético erra muito baixo. João Gomes passou na boa, adianta, lá vem João Gomes na força física, é pro Gabigol, condição legal, bateu pro gol, pra fora. Os jogadores do Galo pediram impedimento na jogada. Como manda o protocolo antes do João Gomes, tirou o Mariano com enorme categoria, saiu do Alan. O Arrasca Eta foi pra um lado, o Gabigol no outro, posição era legal do Gabigol, ou seja, independentemente do que vai acontecer lá no alto com o Bandeirinha. Everton Ribeiro, chamando o João Gomes, ameaçou um chute de longe. O Nátio, o Nátio, o Hulk. Tentava o Savarino, o Hulk vai acreditar, falta no Hulk. Não, o Daronco diz que o João Gomes foi na boa, foi na bola. João Gomes. Aproveita descontos em parceiros e vive experiências exclusivas. Acesse Melia, girou, chegou no Savarino. João Gomes. No pivô. Davi Luiz, foi na boa, foi na bola. O Flamengo vem com o garoto João Gomes. Jariô, se livrou da marcação. Gabriel, levanta. Keno na entrada da grande área, consegue o domínio. João Gomes. Será que pegou no dar? Felipe Luiz. Everton Ribeiro, de novo João Gomes. Principalmente no setor no ofensivo ali, no último terço do campo, nessa armação. O Flamengo seguiu. Partiu o João Gomes, bateu o pênalti. Goooool! É do... É do... O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo.